Bom pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Anime Fighters, eu estou aqui junto com o Whatsapp. Salve, 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 salve. O Whatsapp que está aparecendo aí em vários vídeos do canal, né, então já vai deixando o seu like, compartilhando esse vídeo. Tô brincando, galera, não precisa não, mas na verdade é legal, eu fico feliz até. Sabe onde o pessoal pode compartilhar esse vídeo? Não. No Whatsapp. É verdade, é verdade, você tem um ponto, Whatsapp. Parabéns, Whatsapp, você é meu Merchant Maker agora. Mas, gente, ó, se você quiser se inscrever também, se for novo aí, são três vídeos dos seus dias, porque hoje o conteúdo tá insano, Whatsapp. Sabe o que a gente vai fazer? O quê, velho? Agora é o quê? O que a gente vai fazer? A gente vai estar girando umas passivas pra testar se essa Game Pass funciona mesmo, entendeu? Mano, eu vou dar um spoiler aqui que eu acabei de roletar, você viu, né? Não, não vi, né? Você me falou, né? É, você não viu, é. Mas eu tava com um tanque e falei, velho, vou tentar pegar dois gigantes, que eu tô na luta aqui, tá? Tentando pegar uma de emboa ainda, mas não tá querendo vir, não. Você já ativou o Super Lucky? Já, já ativei. E mesmo assim não tá querendo vir? Ainda não, velho. Eu vou... Nesse vídeo ainda eu acho que eu vou pegar, velho. Vamos tentar. Inclusive, ó, tem umas recompensas aqui pra pegar, mano. Já vou pegar aqui, ó, tudo certinho. E eu vou pegar um Goaduto aqui agora, ó. Se liga, de primeira, hein? Toma. Mythical só. Quase, quase. Quase, né? Não passou raspando. Foi uma raridade abaixo, só, foi o Mythical, né? É, só um, mano. Uma raridade abaixo. É. Foi quase, foi quase, foi quase. O Perco, eu tô com... É, que tem o Craftável, né? Eu tô com cinco minutos super lucky aqui, velho. Você sabe que eu quero fazer o time de secreto, tipo, o Limit Breaker com o Goaduto, né? De aparência. Tô ligado, tô ligado. Galera, eu acho que eu vou estar aproveitando esse super lucky aqui um pouco. Porque, mano, eu real, cara. Eu fiquei apaixonado, tá? O Goaduto com o Solid Gold, mano. Ficou muito bravo. E eu tava querendo colocar um Giant ainda nesse secreto, né? Que ele é o de Jojo 2. Só que, tipo, eu simplesmente mudei a aparência dele. Pra quem não ouviu o último vídeo, depois dá uma passada lá. Valeu muito a pena, mano. Foi bem da hora. E também, cara, eu quero simplesmente fazer um time, tipo, de secreto Limit Breaker, né? Que, no caso, vale bastante a pena. Claro que se tiver os Divinos, eu vou fazer os Divinos, né? Mas, simplesmente, o Goaduto de aparência, velho. Fica muito da hora, galera. Ele tem mó farauzão. Olha isso aqui, mano. Sub-Johnson, vai lá não sei aonde, velho. O cabelo dele. Olha aqui, velho. Esse pá dá pra ver daqui de Dragon Ball, velho. Não, eu acho que não também, né? Mas, mano, se ele tivesse um Giant ou um Monster ou... Nossa, imagina se ele pega um God ou Sub-Johnson. Não, um Monster. Um Monster que deixa grandão. Ah, peguei outro! Peguei outro! Nossa, peguei outro, mano. Aí, ó, já peguei outro, velho. Ô, e veio com o Dini o Zoom também, mano. É o segundo que veio com o Dini o Zoom. Peguei também! Pegou também? Peguei! Majibu? Mano, velho, é isso, mano. Nossa, porque eu tava com o chat off, velho. Ô, queria que tivesse aparecido ali. Ô, mas já fiquei feliz, galera. Já temos do próximo. Provavelmente eu vou fazer o Yugi, né? Provavelmente. Eu vou tá fazendo ele aqui, ó. E a gente estaria transformando ele em aparência do Goaduto, né? Mas quando ele entra no nosso time, cadê? Você vai transformar ele mesmo, ô, Subidionso? Então, velho. É que eu tô na falta das frutas aqui. Você consegue fornecer umas 12 frutas aí? 12? Consigo. 12 frutas secretas? Eu vou tentar com 20. Eu vou tentar com 20, velho. Tá, vou te arrumar aí as frutas secretas. Colôo select 12. Pronto. Boa, boa. Vou tentar. Será que você veio, velho? Ah, eu acho que assim, 20? É, 20, 20. 20 eu acho que vem qualquer coisa e depois você pega outro Majibu. Não é tão difícil assim, né, mano? É, é só o Majibu. E dá-lhe, confiei, confiei também, vai, confiei. Confio, confio, confio. Já veio, tá em casa. Tá em casa, tá em casa. Tô sentindo. Tá em casa. Veio, veio, veio. Ui, ele tá sem cabeça. Oxi. Cadê? Equipa ele aí. Oxi. Mano, vai ficar muito rápido. Nossa, velho. Ai, eu vou fazer. Meu amigo, você vai colocar em qual personagem? Calma, deixa pra ele mencionar esse momento. Não, não, Majibu. Então, mano, ó, já vou lançar ele aqui. Ó, eu vou lançar nesse personagem. Tá, calma aí. Coloca aí o personagem que você vai colocar e a skin, né? Vamos ver um antes e depois. Tá, beleza. Beleza, vai ficar engraçado, mano. Vai ficar engraçado. É com o Giant ainda, velho. Nossa, vai ficar da hora, mano. Só Lady Good ainda. Vai lá, velho. Bora. O pink no primeiro, né? É, a skin é o primeiro e o que vai ficar é o segundo. Beleza, beleza. Crafty. Quantos são books? Três dentinhos. Bora, bora, bora. Crafty. Ai, meu Deus. Crafty. Cadê? Eu quero ver, velho. Eu quero mais ver do que você, mano. Ô, para de girar, cara. Eu tô em primeira pessoa. Meu Deus, ficou muito bem, velho, velho. Cara, tem um personagem bugado. Ninguém vai saber que personagem é esse, velho. Cadê a cabeça, velho? Não tem. Vai ficar sem mesmo, mano. Cabeça dele, velho. Ninguém... Ô, pior que ninguém vai saber que personagem é esse, cara. É a bola sem cabeça. Nossa, mano. Dificilmente alguém vai saber que personagem é esse. É bom que você tem um personagem... Mano, a gente vai ter uns personagens, tipo... Todo mundo vai olhar de longe e vai falar... Que que é esse gom adulto aí, tá ligado? Vai achar que é mó fraco. Simplesmente tá com 680. Na base aqui, né, mano? Mas, ó, vamos tirar umas passivões, então? Porque ele tá me dando agonia de tanque, velho. Ele tá bem lerdo, né? Eu queria colocar um giant nele, mano. Ia ficar muito louco, velho. Nossa, ia ficar da hora demais, velho. Já tá aí, já tô indo. Tô indo, mano. E eu confio na passiva secreta também, aí, Subjohnson. Pra estrear bem, mano. Pra estrear bem mesmo. Nossa, eu confio demais, galera. Qualquer coisa, eu gasto uns robux. Nossa, velho. Nem brinca com o coração, não. Olha, ó, o Time Lord. Nossa, um Time Lord. Subjohnson, um Time Lord, mano. Um Time Lord, mano. Eu sonho com essa passiva, velho. Eu sonho com essa passiva, mas... Ó, Strong 3. Tava com sorte, hein? Não, na verdade, veio Strong 2. Passou. Retira o que eu disse, galera. E tá aparecendo passiva secreta, hein, mano? Tá aparecendo. Não sei se é um sinal. Será que é hoje? Ah, eu acho que não, Subjohnson. Eu acho que é quando a gente menos espera, né? Quando a gente quer muito, assim, não vem. Nossa. Então pega esse Lucky 3, então. Podia ficar aquele giant ali, velho. Giantzão brabo. Nossa, ia ficar muito louco, velho. Mano, tanto que eu vou gritar se eu pegar uma passiva secreta. Nem ferrando. Outro tanque, mano. Mesmo. Ó, eu fiz isso e depois veio o Solid Gold, velho. Então toma. Então girei. Juro pra você, velho. É o Solid Gold, eu confio. Ó o giant. Ai, 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 ai. Collector 3, mano. Ô, Collector 3, sabe por que dar agonia? Porque é a mesma 1%. Então é mais difícil, velho. É mais difícil do que o giant, cara. Por que jogo que tem que ser assim, mano? Não faz sentido, velho. Pior que um Ghost também, eu acho que ficaria muito louco. Tipo, um Solid Gold e Ghost igual um adulto, mano. Nossa, ia ficar transparente, amarelo, brilhando. Nossa, ia ficar muito estranho. Nossa, mano, na moral, cara. Eu queria ter, tipo, 500 tentativas aqui, mano. Só pra colocar a passiva que eu quero, tá ligado? Mas eu confio. Ah, mano. Que isso? De novo não. Tini. Nem ferrando. Vamos ver isso. Vamos ver isso, velho. Nossa, o Minigom adulto, mano. O Minigom adulto, velho. Como assim, galera? Ó, pior que a base... É, deu uma diminuída legal, mano. Deu uma... Cara, um Gon adulto com Tini e Solid Gold, galera. Isso é só ver aqui, né? Mas bora lá, bora lá, que eu confio ainda. Cara, e o Tini? Olha a chance do Tini sobre o Johnson. 1,6%. É a mesma do Giant, velho. Putz, é. Podia ter sido o Giant, velho. Podia, mano. Podia. Mas, na verdade, eu confio que vai vir uma passiva mythical ainda, pelo menos. Você confia? Mano, imagina, vem dois Solid Gold. Nossa, ia ficar muito rápido. Mas ele ia ficar preso no chão também, né? Ia ter que dizer que pai, é que pai... É, falando no Solid Gold, né? Veio o Dini o Zoom aí. É. Falando no Solid Gold. Então, vamos, então. Que eu confio, velho. Hoje eu tô confiante. Hoje eu tô... Good vibes. Ah, não é possível. Vai vir de novo o tanque, mano. Não, veio o Reach 3. Cara, eu vou gastar Robux, velho. Eu vou gastar Robux, tá? Já vai tomar mil, então. Eu já tomo mil. Nossa, então bora, velho. Eu confio demais, mano. Ó o Blessing. Nossa, tá muito lerdo. Tá muito lerdo pra vir um Blessing. Ó, um Líder 3 também. Ficaria eterno no meu time esse boneco, velho. Nossa, é verdade, velho. O Líder 3 ficaria eterno não, velho. Demais, cara. E olha a chance, mano. 0,27%. 0,16%. É uma chance boa, tá ligado? Sim, tá boa. Ó a Próxima Secreta. Será? Ó, quando vem a Próxima Secreta, sim. O Dracone ia ficar bonito também no personagem, hein? O Dracone. E aí? Ah, só que eu acho que não ia combinar a Rosa... Será? A Asa Rosa, tá ligado? É, então, tem... Nossa, mano. Meu Deus. Para. Para, 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 para. Ai, velho. Os dois, mano. Ô, que jogo troll, velho. Bora. Mas eu confio ainda. Eu confio. Tem cinco tentativas depois dessa, mano. Ô, Giant, Ghostly. Para no Ghostly. Nossa, mano. O que é isso, cara? Tá acelerando. Tá acelerando do nada, velho. Tá parecendo que vai cair na Asa Passiva. Vamos fazer um skip, então. Vamos fazer um skip. Só pra já ter spoiler. Reach 2, meu. Reach 2. Eu olhei o primeiro ali e eu achei que era líder, velho. Não, nossa, mano. Na moral, cara. Três tentativas depois da... Ghostly, fica no Ghostly. Ô, Blessing, Blessing. Bota por Blessing. 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 Moleque. Solid Gold e Blessing, moleque. Solid Gold e Blessing, velho. Meu amigo. GG demais, galera. Mano, o personagem que tava lerdo, agora ele tá virando uma máquina, velho. Ele vai ser muito rápido, velho. Olha isso, mano. Meu amigo. A gente tem um personagem roubado agora, hein? É um personagem roubado, velho. Nossa, mano. Deixa eu ver aqui. Tá irritando muito rápido. Beleza. 710 aqui na base. Cara. Nossa, muito bravo, mano. GG demais, velho. Muito bravo. A gente tem simplesmente um Goa adulto aqui, que na verdade é um secreto de Jojo 2. Sim. Com Blessing e Solid Gold, tá, galera? Apenas isso. Ele ficou muito rápido, velho. Ele tá muito rápido, mano. Porque, tipo, tem os talentos dele, tá ligado? Ele tá maximizado, mano, em Destiny Island lá. Ele tá literalmente maximizado aqui, ó. Tudinho. Cadê? OnEquipe, Select, se liga, velho. Tá tudo no máximo, tá ligado? Nossa, tudo no máximo, velho. Então, ele tá, tipo, com o Move Speed 20. E antes ele só tava lerdo porque tava com o Tank mesmo. E com Solid Gold, que já dá uma lerdada. Só que agora ele tá com Solid Gold Blessing, velho. Olha esse boneco, mano. Nossa, velho. Que top, mano. Nossa, tô feliz demais sobre o de Jojo. Que vídeo da hora, mano. Que vídeo da hora. Será que acompanha o time? Vamos postar uma corrida, então. Vamos. Cadê? Você tá com qual personagem rápido? Ah, mas aí eu acho que, né? É uma passiva que aumenta muito mais o Move Speed. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, mas talvez esteja mais rápido, sabe por quê? Coisa dos talentos. É, então. Eu não tenho talento, tá ligado? Então, vamos naquela ponte ali, ó. Vamos nessa ponte aqui, que é retona, tá ligado? Aí dá pra competir certinho. Vamos vir pra cá. Até o coisa lá. Até o boss. Até o mini-boss, né? Então vamos na mesma coisa aqui. É que tem a ilusão, vocês sabem, né? Tá ligado? É, então. Vamos aí, ó. Deixa eu vir pra cá. Tá, beleza. Tamo mais ou menos posicionado. Tá, tá, tá. Aí, beleza, beleza. Agora, em 3, 2, 1. Agora, vamos ver. Oh, pera. Pra mim, eu tô muito mais rápido. E pra você? Nossa, pra mim, eu tô mais rápido. Pra tu, você tá na minha frente. É. Nossa, aqui no vídeo, tipo, tá muito gritante a diferença que eu tô na frente, tá ligado? Tá muito gritante. Pra mim, eu cheguei primeiro, velho. Pra mim, eu cheguei primeiro. Ah, então, é isso que tem que ser uma terceira pessoa olhando, né? Não dá, mano. É, tem que ser uma terceira pessoa. Na verdade, acho que até pra terceira pessoa ficar bugando. Sei lá, enfim. É, não tem como fazer a comparação. Eu sei que os dois tá muito rápido, né, cara? Tipo, o personagem assim. Ah, mas... E se a gente colocar pra acertar um bicho, tá ligado? Vamos lá no último mundo? Vamos pra algum lugar? E vamos colocar ele pra atacar algum mob? Bora, bora. Bora lá no último boss, que ele é pra cima? Tá, vamos lá. Ele fica em cima da pedra. Ó, ele tá ali, ó. Do lugar mais distante que dá pra atacar... Não, na verdade, daqui não dá, velho. Deixa eu ver. Mano, pior que... Daqui só. Daqui, ó. Onde eu tô. Beleza, vamos ver. Vamos. 3, 2, 1, vai. Ué, o meu foi primeiro pra mim. Aqui foi praticamente igual, vai. Bora de novo. 3, 2, 1, vai. Eu tirei aqui. Calma, mas vamos fazer o seguinte. No vai, tá? No vai a gente coloca. 3, 2, 1, vai. O meu foi primeiro. Nossa, mas ó, vou compartilhar a meta ali pra você ver. Tá. É, mas não adianta nada, né? Eu não vou conseguir mostrar no vídeo. Não, mas só... Ah, é... Coloca no segundo monitor aí pra você ver. Não, só pra você ver. Que aqui tá indo primeiro mesmo. Não, é, na sua visão... Eu tô ligado, mano. É bugadão. Mas enfim, galera. Eu tô feliz demais com o resultado desse vídeo, mano. Porque a gente pegou duas passivas mystical e um personagem que eu mudei a aparência. Então vai aumentar a logitividade dele no meu time. E eu vou ficar muito feliz, né? Vendo ele assim, tipo, no meu time, cara. É muito da hora, velho. Porque ele tá com o Blessing também, mano. Pior que o Blessing tá 0,4% de chance, hein, velho. Então, tá bem alcançável agora, né? Né, tá bem. Sim. E você viu o que eu falei, né? No começo do vídeo. Ainda confio numa passiva mythical. Dito e feito. É, velho. Veio o Blessingzão aí. E pior que fazia um tempo que eu não pegava a Blessing, hein, cara. É, velho. E eu nunca tinha pego o Solid Gold, velho. Foi hoje, né? Primeira vez. É isso, mano. Então, galera. Feliz demais. Eu espero que vocês tenham gostado também, mano. Lembrando, são três vídeos todos os dias. Então, se quiser se inscrever pra não perder nenhum. Tamo junto. Um beijão, um forte abraço. Tem alguma coisa pra falar? Só pra de uma só. Mano, é isso. Agora aí, em busca aí dos outros goms, né? Pra colocar nos secretos. É, na verdade, já tô com um gom aqui, né? É só, literalmente, transformá-la já e já colocar de aparência, velho. Tamo junto. Um beijão, um forte abraço e tchau!